O BULLETÍN COMUNITÁRIO O BULLETÍN COMUNITÁRIO O Centro Cultural Português de Kitchener com Atlântico DJ Igreja de Senhor Santo Cristo de Arwa, abrientado pelo Jorge Martinez e suas bailarinas A paróquia de São José em Oakville com o DJ All Stars A Casa dos Açores do Ontário com o do Santos A Casa da Madeira Community Center com o Sangue Lusitano A Casa do Alentejo de Toronto com o Conjunto Unictats O Centro Cultural Português de Mississauga com o Conjunto Tabu O Sport Club Angrense de Toronto com o do Frank e Marcos Se ainda não fizeram a sua reserva para estarem presentes na passagem de ano de 2011 para 2012 Façam as reservas esta semana Foram estes os eventos enviados para a gente da nossa Aliás, é o último BULLETÍN COMUNITÁRIO do ano de 2011 Também a parte até para o ano no BULLETÍN COMUNITÁRIO Até já O BULLETÍN COMUNITÁRIO tem o patrocínio da SATA Express A SATA já publicou o programa para o inverno 2011-2012 Com voos semanais para Lisboa, Porto e Ponta Delgada Viaje com a SATA, você merece Muito obrigada Mátio E agora já ficam a saber mais ou menos o que é que podem fazer para o próximo fim de semana Ou aonde é que ainda podem ir celebrar a passagem de ano O fim do ano de 2011 e a entrada de 2012 Vamos agora apresentar uma história que é muito apropriada para esta altura do ano Porque nesta altura nós não só queremos receber, mas é muito mais importante dar E dar é o que o JP Toewen está a fazer Ele é uma companhia de reboque, não ele, mas a sua família Que tem esta companhia de reboque aqui na cidade de Toronto A maior na província do Ontário E tem o contrato com a polícia da cidade de Toronto O JP teve uma ideia de pintar não só um dos seus reboques em cor de rosa Mas de ser o maior reboque que existe também Pintado cor de rosa para ajudar na luta contra o cancro da mama O JP Toewen está a fazer JP Toewen é a maior companhia de reboque no Canadá E pertence ao luso-canadiano João Paulo Cruz Ele adquiriu o seu último caminhão ao reboque Para adquirir fundos para ajudar com a luta contra o cancro da mama Eu vim até às instalações do JP Toewen Não para vir buscar o meu carro Mas sim para falar com ele sobre este seu projeto de reboque Pintado para ajudar o cancro da mama JP, fala-me deste reboque pintado de cor de rosa Qual é a ideia que tem por trás disto? A ideia é uma coisa que teve sempre no meu pensamento Quando a gente ouve uma mulher, uma senhora Que tem o breast cancer E eu disse um dia tenho que fazer alguma coisa para ajudar Ver se a gente cura esse problema E então como é que vais ajudar com o teu caminhão preto Pintado de cor de rosa Fora o facto que as pessoas vão ter mais conhecimento Que isto está a acontecer A gente, falarem com os nossos fregueses Muito pessoal que querem fazer uma donation E vai chegar a coisa de 10 mil dólares Que a gente vai fazer essa donation para o breast cancer Ah sim E este caminhão vai mesmo andar aí nas ruas Porque é enorme Fala-me sobre o truck Fala-me sobre este caminhão Eu penso que o maior Estamos indo em uma maior do que este Parece um crane E a gente é que tem os maiores trucks aqui no Ontário E este truck vai fazer o mesmo trabalho que os outros fazem Ah sim Para todo lado não vai ser especial Mas vai fazer muita coisa para a comunidade Quando o breast cancer tiver uma coisa especial Este truck vai ser tudo envolvido Para fazer o raising Só para promoção e eventos vai participar Talvez na parada no 10 de junho vamos fazer isto E temos que fazer isto E talvez a Nelly Pedro vá em cima dele Ah seria ótimo Eu vou comprar já o meu fato de cor de rosa Para fazer isso Com esta altura do ano Que é a época de Natal E tudo é quando as pessoas mais pensam também em dar Se quiserem também fazer donativos Sem serem os patrocinadores Por causa de ter visto o JP Pentado com cor de rosa Podem o fazer? Qualquer pessoa A gente trabalha com todos O público tudo Nas suas portugueses Estudos do mundo Aquele que está interessado A gente não só vai fazer o breast cancer A gente também vai ajudar Pelo menos o CQ de Ráspera Que sabes Todas as festas A minha filha estava envolvida A gente faz isso muito Para ajudar tudo o pessoal que ajuda A gente vai fazer muitas coisas Não é só para aquele sítio Mas para as outras coisas Muito bem Isso eu acho que é uma ideia fantástica E esperamos de ver este caminhão em breve Nas ruas de Toronto Mas leva tudo menos o meu carro Tem que escrever A gente se não levarem dinheiro Os nossos amigos Não temos trabalho Mas é uma coisa Que vai ser assim Esse traque Esteve sempre no meu pensamento Fazer uma coisa dessa E é uma coisa que vai ajudar Ajudar a fazer outra coisa Por isso é que temos que fazer E é uma coisa que estou Temos que telefonar Mas de todo lado Pessoal que tem a telefonar Que querem ver Quando o traque vê da fábrica Pessoal começou a telefonar Foram no web page E tudo É uma coisa para ver Fiquei contente de ver isto Sim, sim, sim Olha, parabéns Pela iniciativa E boa sorte também E já agora Boas festas Igualmente E a família toda E a tua família Nelly Pedro E o nosso pessoal todo Um safe holiday Obrigado Não é necessário ter o seu carro A ser levado por reboque Para poder ajudar Este projeto do JP Toin Pode simplesmente Entrar em contato com eles Para saber como é Que pode fazer um donativo Para a luta contra o cancro da mama Queria desejar Da companhia do JP Toin E da família toda A família dos choferes Dos nossos empregados todos E os nossos fregueses O pessoal todo do mundo Umas festas Um ano bom feliz Para todos Eu quero desejar A todos Um feliz aniversário E um feliz aniversário E um feliz aniversário Oh, feliz aniversário Parabéns a toda a equipa Do JP Toin Por esta grande iniciativa Que vai ter Tenho a certeza Muito sucesso Também uma mensagem Do JP Toin Durante esta época Natalícia É que se beber Não conduza Mas se for beber E quiser chegar a casa Ao mesmo tempo Que o seu carro Telefone para o JP E ele vai nos dar Uma boleia Assim como também Leva atrás o seu carro De reboque E os dois chegam a casa Ao mesmo tempo Uma boa solução Para esta época do ano E também Se alguém tiver interessado Em ser patrocinador Deste reboque Do JP Toin Para ajudar Contra a luta Do câncer da mama Entre em contato Com o JP Toin Para mais informação Agora temos Mais bons conselhos Dos nossos patrocinadores E depois A parte final Do programa de hoje Tchau 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 Tchau